Fala galera, Giovanni aqui pra mais um vídeo e dessa vez, depois de muito tempo, mais um 5 mods. Gente, eu estou muito, muito atarefado essa semana, muito atarefado, porque eu comecei a trabalhar, né, pra poder ajudar a pagar minhas armitex, né, porque tá difícil, ninguém ajuda aqui no YouTube. Então, comecei a trabalhar, mas vou continuar trazendo vídeo pelo menos um por semana. Não sei o tema, o de 100 dias vai ser complicado trazer, então eu não prometo, tá, que eu vou trazer vídeos muito complexos, mas o vídeo que eu consegui trazer, eu vou trazer. Esse aqui é um vídeo de 5 mods que você precisa ter no seu Minecraft, e sem enrolação, vamos pro vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu like, comentar agora, comenta agora aí, comenta abacaxi. Não vai ter nenhum comentário de abacaxi, eu tenho certeza. Aí você comenta depois, no final do vídeo. A gente inventa outra palavra se eu lembrar, não sei se eu vou lembrar, mas escreve aí no canal, deixa seu like, e vamos pro primeiro mod. Primeiro mod aqui, a gente tem o menino Quark, esse menino bonito, esse menino cheiro, esse menino com cheiro de vinagreste com limão, é o Quark. O Quark é aquele mod que eu boto em milhões de mod pack, é aquele mod lindo, que você, basicamente, tem derivações dos blocos do Minecraft. Se eu descer aqui, ó, vou ter várias derivações do bloco, dos blocos do Minecraft com o Quark. Ah, tem as slabs dessas madeiras doidas, que essas madeiras doidas é basicamente a madeira normal do Minecraft, com o tingimento, o Quark deixa você tingir as coisas. Ele também adiciona, vou colocar aqui pra vocês verem, né, botar um pouquinho, uma barbarização. Vou colocar aqui, tem o Quark, ele adiciona também vários outros blocos do Minecraft, em forma de escada, de slab, que ele não tem no Minecraft original. Ele também adiciona os itens frames coloridos, os baús com outros tipos de madeira, algumas decorações muito doidas e itens meio aleatórios e poções também. Ele só dá muitas poções de vários efeitos diferentes. É um mod muito legal e eu tenho umas coisinhas pra mostrar também pra vocês. Aqui no meu mapa eu separei pra vocês aqui, ó, uma dungeon congelada do Quark. Giovanni, o que que é isso? Ele também altera as cavernas, family. Isso aqui é uma dungeon congelada do Quark. Deixa eu ver se a tocha, ela pega aqui com o negócio assim. Não pega. Essa aqui é a dungeon congelada, porque o Quark ele altera as cavernas. Então isso aqui basicamente era o que? Era uma caverna, num bioma de gelo, ficou congeladinha, contou seu larigô. A Elza deu uma passada aqui, fez um larigô e agora tá totalmente congelada, totalmente congelada, totalmente Quark. Que o Quark congelou ela e agora você vai ter biomas embaixo da sua Minecraft. Agora na versão nova já tem, né, biomas do Minecraft, mas aqui pra ver as versões mais antigas o Quark é a melhor opção, né? Porque você vai ter biomas aqui no seu Minecraft. Não só isso, ó, esse aqui também é do Quark. Não só isso, o Quark também adiciona uma coisa muito simpática aqui no seu Minecraft, nas cavernas. Que é esse raríssimo bioma de cristal. Olha aqui que legal, uma árvore zona, uma árvore de bilhões aqui no seu, no seu, no seu, na sua caverna. E esses cristais lindos, esses cristais são muito lindos, muito, muito lindos. Que você encontra raramente, tem várias cores, ó. Pera aí, é com, é como assim, é com Y, ele é chique, ó. Tem vários cristais e você pode encontrar esses biomas. Eu encontrei aqui um do vermelho e do rosinha, o do violet, a violeta, não aquela da Disney. E aqui você encontra esses biomas. Tá vendo? É bem mais fácil achar diamante quando você encontra o bioma dos cristais. Eu achei um Kishore ali. Eu tô meio rico, né? Já tô um pouquinho assim, um pouquinho de Felipe Neto na minha vida, que eu já tô bem rico. Aí, basicamente, esse é o Quark. Galera, vamos pro próximo mod. Galera, o próximo mod que eu quero mostrar pra vocês aqui é o Carry On. Não é a Tia Kari, não. É o Carry On, galera. O Carry On é aquele mod legal que você aperta o Shift esquerdo e você consegue segurar baús. Olha, eu seguro no baúzão de mod. Esse aqui é um baú de mod. Posso segurar baú do Minecraft normal. Ele segura com os itens dentro, tá? Posso segurar também o quê? Posso segurar animal. Olha aqui, ó. Ó a ovelha batendo a bunda na minha cara. É uma ovelha muito diferenciada essa aqui. Posso segurar aqui, ó. Galinha também. Não, não é sua amiga do primário. Essa é a galinha aqui que eu tô segurando. E o Carry On é basicamente isso. Você consegue segurar as coisas. Vamos caçar animal aqui pra nós segurar, porque é legal segurar animal. O Carry On eu tô botando aqui porque muita gente pede pra eu colocar no modpack. Eu nunca boto, raramente. Botei no último, se eu não me engano. Mas tem que botar mais. Eu não vou fazer muito modpack mais pra frente, né? Raramente vai ter um modpack, essas coisas assim. Vai ter mais outros tipos de conteúdo. E também, né? Porque eu preciso de ideias pra fazer vídeo. Porque eu não tô botando, não vou tá tendo tempo pra poder fazer vídeo. Aí eu preciso de ideias pra poder me agilizar. Já fazer, já fazer. Já fazer o balanceamento do balanço geral. E fazer vários vídeos pra vocês. Não tô achando outros bichos. Tô ficando muito triste. É muito decepcionante. Aqui, ó, aqui, ó. Aqui é um porquilto. Agora tem um porco na minha mão também. Você pode pegar os bichos e isso aqui ajuda muito pra você, sabe? Sei lá, quero pegar... Eu pego mob também. Eu não lembro se eu pego mob. Pega o mob! Eu pego mob! Que legal! Mano, que cena bonita do bicho! Vai queimar, filha da puta! Aí, beleza. O que acontece, galera? É muito bom esse mod pra você poder mover bichos e itens de lugar, tá? Ajuda muito. E vamos pro próximo mod. Galera, o próximo mod é um mod muito conhecido por vocês, que é o Teasel. Todo modpack tem o Teasel. Não tem como um modpack não se servir sem o Teasel. Basicamente, eu não fiz vídeo sobre o Teasel, mas farei vídeo sobre o Teasel. Explicadinho. Tudle! Tudle! Anota aí, ó. Tudle! Na tela. Tudo sobre o Teasel. Mas aqui vai ser uma explicação breve. O Teasel, ele é um mod decorativo que deixa você modificar blocos. Sejam eles do Minecraft, eles de outros mods e eles do próprio Teasel. Porque ele adiciona vários, vários e vários blocos. Vários blocos que você encontra na Terra, como Marvel... Marvel não, não é uma Marvel. Você não vai achar o Homem-Aranha na Terra. Talvez você achar a Aranha da Caverna, que é bem diferenciada. Como que é o nome? Marble em português, como que fica? É... Mármore. Aí, lembrei. Lembrei. Fiz meu Fisk. Aí, o que acontece? Vou pegar aqui um bloco. Vou pegar essa aqui, essa madeirinha aqui. Woke's with suco to play. Bota aqui, abre o meu X. Fiz o taco com meu Woke's with suco to play. Kabum! Olha a quantidade de madeira que eu posso fazer com a minha Woke's with suco to play. Posso fazer aqui essa Woke's with suco to play diferenciada. Posso abrir meu T... Calma aí que eu sou... Eu tenho o toque. Posso abrir meu X de novamente e pegar outra Woke's with suco to play. Posso pegar outra com suco to play. Aí, eu vou pegar outra aqui. Vou pegar aqui, tacar aqui. Taquei. Taquei. Peguei outra X de suco to play. Peguei essa aqui de bambu. Peguei. Com a mesma X de suco to play, você fez várias X de suco to play diferentes. Porque o X ele deixa você mudar a forma do bloco. Tô dando vários exemplos. Isso aqui é glue. Isso aqui é ouro, na verdade. Isso aqui é nuvem. Bloco de nuvem. Bloco de moss. Isso aqui é prateleira de livro. Andesito. Andesito, que bonito. O Brick. Vou abrir aqui o X para mostrar o que eu tô falando. Na verdade, tem 28 páginas. Tem esse aqui que é o Antiblock. O Antiblock, ele é muito legal porque ele não tem sombra. Ele não pega sombra, tá? Ele não barbariza sombra. Ele não renderiza sombra. Aí, o que acontece? Olha aqui. Olha como que ele tá bonito. Olha como que ele tá bonito. Ele não renderiza sombra. Portanto, como ele não renderiza sombra, ele fica do mesmo jeito. Ele não emite luz, só que ele não renderiza sombra. Então, ele fica desse jeito aqui, certinho. O Antiblock, ele é bem legal pra coisas específicas. É um bloco do X, o que o X adiciona. Como eu falei pra vocês, o X adiciona bastante coisa. E o X também não só modifica blocos, tá? Ele modifica também outro tipo de bloco. Aqueles tipos de bloco meio bloco, sabe? Vou dar um exemplo aqui pra vocês, ó. Eu vou ter aqui Carpet, Carpet o X modifica também. A gente vai ter aqui também Grass Panic, que o X modifica. Olha a quantidade de vidros diferentes. Muitos blocos legais são do X. Muitos blocos que você vê em séries de Minecraft são do X. Por exemplo, esse aqui, ó. O Factor, se não me engano. É esse aqui, ó. O Factor Block. Esse bloco aqui, ó. Que a gente vê em muita série. E muita coisa legal. Aquele bloco de linha de policial. Que a gente vê até do Season. Olha que legal. Ele é um bloco do X e muita gente não sabe. Esse aí é o Factor Block que a gente usa e muita gente vê em vários lugares. O X tem muitas modificações. E vale a pena dar uma exploradinha nele. Porque você pode fazer tudo. E deixar as suas construções muito, muito melhores. Muito mais temáticas. Muito mais divertidas. E muito mais singelas, tá? Esse aqui, ó. Esse Futura Block. Ele é um bloco do Applied Energistic. Sabe aquele modzinho lá? Aquele modzinho lá. Que aqui ele vira um bloco decorativo. Porque é um bloco bonito do Applied. Ele tem todo esse negócio assim do RGB. Do negócio do Zou, Zou, Zou. Aí ele fica assim. Ele fica bem bonito. Porque aqui ele é só decorativo. Ele não tem nenhum efeito. Então dá uma chance pro Teasel que vocês vão gostar. Pra fazer esse Teasel aí. Que em português fica cinzel. É desse jeito, hein? Que você pode fazer o do Diamante. Que ele desgasta mais devagar. Você pode fazer o Eye Teasel também, né? Que é diferente. Esse é diferente. É o Eye Teasel aí. Esse eu não sei usar não. Mas ele você consegue fazer também. E vamos pro próximo mod, galera. Galera, o próximo mod é o Deco Craft. Deco Craft eu tenho um vídeo só sobre ele aqui no canal. Se você quiser dar uma olhada a fundo sobre o Deco Craft. Mas ele é um mod de decoração em forma de argila. Todos vocês estão vendo aqui. Você faz com argila. Com esses meados de argila. Todos aqui. É do ladinho aqui, ó. E você consegue fazer vários tipos de decoração. Se você não gosta dessa cama normal do Minecraft. Ui, que cama feia. Não tem problema. Se os problemas acabaram. Agora você pode fazer camas do Deco Craft. Olha que cama bonita. Cama cheirosa. Um cheiro de negócio. Você consegue dormir nela, tá? Você consegue. Você consegue fazer várias coisas legais com o Deco Craft. Ele tem várias abas no Criativo também. Separadinhas pra você. Tem de banheiro. Tem de arte. Tem de quarto. Tem esse aqui que é miscelâneo. Que é várias coisas diferentes. Aqui, ó. Olha o negócio do GBLBT. Olha o negócio do GBLBT aqui, ó. Olha o GBLBT. Olha o GBLBT como vai. Aí tem aqui, ó. De masmorra. Tem aqui também. Olha, eu acho isso aqui muito legal. Essa é com o School. Você consegue fazer vários cenários bem legais com o Deco Craft. Aqui é de arquitetura. Tem janela. Tem porta. Aqui é comida, tá? Comida meio imaginada. Se você comer isso aqui, ela é feita de argila. Você vai ter um pouquinho de dor de barriga. Aqui é de Natal. E feriados, tá? Porque aqui, por exemplo, tem daquele feriado. Eu acho que... Eu esqueci. É de Israel, se eu não me engano. Eu não lembro. Aqui é de cozinha. Aqui é de iluminação. De sala de estar. De mercado aqui. Aqui é a caixinha registradora da Barbie. Aqui é de escritório. De... Ah, isso aqui é o pessoal. Gente, eu não sei o que esse povo... Mas acho que é o povo que ajudou no mod. Aqui é as plantinhas do mod. Que você pode ter várias plantinhas. O mod dá as plantinhas da samambaia pra você cuidar. É para cuidar da vida dos outros e cuidar da samambaia. Aí aqui tem de religião. Porque aqui você pode fazer uma igreja. Aqui tem de ciência. Bem bacana. Aqui é um raio-x. Aqui é um raio-x. Raio-x. Aqui é... Placas, tá? São signos. Signos de igreja. É placa. Você pode fazer com o BF1. Aqui, ó. Ah, fiz meu BF1. Calma aí. Você tem que posicionar certo, hein? Você pode fazer. É, tem muita coisa legal aqui. Muita. Oh! Tem muita coisa legal. Aqui também. Esportes. Do outro lado aqui eu tenho estoque. Tem uma coisa aqui que abre, tá? Se eu não me engano. Muita coisa aqui abre, ó. Esse aqui abre. Abre, viu? Abre. É uns baús. Tecnologia. Brinquedo. Troféu. Jardim. E só, galera. O DecoCraft tem muito, muito item. E dá-lhe a pena. Dá uma explorada. Se você quer reconhecer como faz itens do DecoCraft. Como funciona esse mod. Eu tenho um vídeo aqui no canal explicando tudinho sobre o DecoCraft. É um vídeo bem grande. Eu decorei uma casa inteira com o DecoCraft. Uma casa bem grande, na verdade. E você pode dar uma passadinha lá que você vai saber tudo. Tudo, tudo sobre o DecoCraft. Sim, eu faço meu marketing porque não tá fácil pra ninguém, tá? Gente, agora vamos pro último mod. Galera, pra mostrar o último mod pra vocês. Eu vim aqui no lugar especial que eu batizei de Bueiro da Tia Ritinha. E coloquei uma Waystone, galera. Uma Waystone é uma pedra de teletransporte à base de XP. Todas as vilas que você gerar no seu mapa com o mod do Waystone vai gerar uma pedra de teletransporte naquela vila. Que você pode fazer uma, colocar na sua casa, nessa receita aqui. Calma aí. Nessa receitinha aqui, com essa Warpstone, tututu, tututu. Fez essa receitinha, você consegue fazer uma Waystone e colocar na sua casa. Você consegue teleportar pro lugar que você quiser. Onde tiver uma Waystone, é claro. Tem que ativar ela. Abri aqui o Bueiro da Tia Ritinha. Fiz uma Waystone e coloquei aqui no Bueiro da Tia Ritinha. E posso ir para o novo Vale das Popozudas, que tá nessa Waystone aqui. Basicamente, o Waystone é isso, galera. Você consegue teleportar de pedra em pedra. Igual fiz agora pelo Bueiro da Tia Ritinha até o Vale das... O novo Vale das Popozudas. Posso criar uma nova Waystone aqui pra mostrar pra vocês. Não tem problema. Vou criar aqui, ó. Uma Waystone desse lado aqui. Pra... Laguinho da Ariel. Botei aqui o Laguinho da Ariel. E posso vir aqui por várias das Popozudas e ir pro Bueiro da Tia Ritinha. Mas, Giovanni, tem uma pergunta. Aqui tá falando que é global que é a Waystone. Isso aqui é global? É caso se a Waystone for pra todo mundo. Pra todos os players. No caso, como eu sou solitário, só tem eu jogando. Então, não vai precisar de colocar uma Waystone global. Afinal, só vai ter eu. E vou usar eu só todas as minhas Waystones. E, galera, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou mostrar minha cara bonita pra vocês. O cachorro começou a latir muito. Espero que vocês tenham gostado. Não se inscreveu no canal. Comentar o que achou. Me dá sugestões de vídeos pra eu poder fazer. Porque eu não tô tendo muito tempo pra gravar nem nada. Os cachorros tão morrendo de latir ali fora. Meu Deus do céu, para de tudo assim. E eu espero que vocês tenham gostado, galera. Até a próxima. Fui.